Olá, bem-vindo a mais um programa EcoSenado. Veja na edição de hoje. Uma vila quilombola no Amapá que preserva história e recursos naturais em uma área de proteção ambiental. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criada a Amapá, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Um jogo de baralho para estimular comunidades rurais a aplicarem técnicas sustentáveis de sistemas agrícolas tradicionais. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para o mundo nessa emergência climática que a gente vive. Com a arte e a arte no formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas. Entra em vigor a Lei do Combustível do Futuro. Ela cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano. O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. E a invenção de um barco movido a energia solar, que rendeu um prêmio a estudantes do Ensino Médio de Duque de Caxias. Preservação cultural aliada à preservação ambiental. A cerca de 10 quilômetros da capital do Amapá, uma comunidade quilombola, a segunda reconhecida no país, dá vida à Vila Curiaú, onde vivem hoje mais de 570 famílias. Um refúgio paradisíaco que guarda muita história e riquezas naturais. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Curiaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. Então, tem uma tradição de preservação do lugar. A Vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Então, a relação de quilombo e APA está muito boa, porque a gente está recebendo subsídio das esferas estadual, federal, municipal, e com isso tem regramento e faz com que tenha a proteção do meio ambiente. A pesquisadora Janaína Lima estudou a região entre 2013 e 2014 para o seu trabalho de doutorado. Ela explica que o local está dentro de uma área de savana com uma grande biodiversidade. Durante suas pesquisas, Janaína identificou pelo menos 28 espécies só de anfíbios. A gente sempre tinha poucos estudos com savanas amazônicas e o resultado foi, a riqueza foi 25% maior do que outras áreas, comparado com outras áreas de savanas como em Rondônia, no Pará, em Roraima. E o que é mais interessante que a gente observou, que a gente registrou aqui na APA do Rio Curiaú, é que das 28 espécies de anfíbios registradas, 12 espécies foram registradas a primeira vez em áreas de savana. É um mosaico de ambientes. Não tem só a savana dentro da APA do Rio Curiaú, mas ela está em volta do que a gente conhece como ilhas de mata. Então, eu tenho as florestas de várzea, que são essas áreas alagadas. Tem as lagoas temporárias, que no período da chuva, que é o período que a gente trabalha mais intensamente com os anfíbios, elas abrigam uma diversidade muito alta. Então, esse mosaico de ambientes, ele faz toda a diferença para a APA do Rio Curiaú ser considerada um ambiente de altíssima biodiversidade. A APA foi criada em 1998 e trouxe algumas regras para a região. É proibida qualquer atividade potencialmente poluidora capaz de afetar mananciais, derrubada ou queima de vegetação nativa e descarte inadequado de resíduos sólidos. O uso dos recursos naturais locais fica reservado aos moradores devidamente cadastrados. Apesar das normas, moradores contam que o despejo de lixo no local é algo que deixa a comunidade em alerta. A nossa relação comunidade-meio ambiente, ela, por nós moradores, ela é conservar. E as pessoas que adentro, nem todos têm essa preocupação com o meio. A gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, porque o pessoal joga muito lixo. Na madrugada, na noite, eles vêm e jogam lixo. Enquanto que nós moradores conservamos, procuramos fazer de tudo para manter o nosso meio salutar. Sem o lixo, mas as pessoas que vêm de fora jogam lixo. Durante a minha pesquisa, a gente viu alguns locais de lixo. Por exemplo, restos de pneu jogado, restos de lixo doméstico, caroço de açaí. Algumas vezes a gente encontrou restos de ossadas, de açougues. E aí, durante a conversa, alguns moradores relataram o desafio. Porque ele falou, nós não fazemos isso. Nós da comunidade, nós não fazemos isso. Mas, pelo contrário, a gente fiscaliza isso. Ele falou, muitas pessoas vêm da cidade, de Macapá, porque é muito próximo, e vêm jogar lixo aqui. E, às vezes, na madrugada, que os moradores estão dormindo. Então, eles falaram para mim, isso é um desafio muito grande. Para a pesquisadora, é preciso reforçar a conscientização, principalmente das pessoas que não moram na vila, mas usam o espaço para lazer. Conscientização, campanhas de educação ambiental nas escolas. E eu não falo nas escolas da APA do Curiaú. Na verdade, na APA do Curiaú, nas escolas, a gente tem muitas áreas de banho. Então, a gente tem o balneário, que é muito utilizado pelas pessoas que vêm da cidade, de Macapá. Então, campanhas informativas, panfletos, até mesmo nos finais de semana, que é que está sempre bem cheio. Para conscientizar que é uma área que, se a gente continuar preservando, a gente sempre vai ter. Ela nunca vai se acabar. Mas, se a gente não cuidar, uma hora, infelizmente, esse recurso, esse lazer, ele não vai existir mais. Outro fator importante para a preservação ambiental do local são os ensinamentos passados de geração em geração. Como conta, seu Joaquim, morador da vila há 81 anos. Eu gosto de preservar. Eu gosto, não gosto. Eu tinha um neto. Um dia, nós fomos no caminho. Aí, ele pegava a terçada e cortava o mato que tinha do lado, né? Aí, eu voltei e disse para ele. Você está vendo? Esse líquido que está saindo daqui é sangue. Isso aqui, você não pode fazer isso, porque você acaba com a natureza. Está chorando porque você cortou. Ou o vovô me perdoou. Ele disse, não, peça perdão para Deus. Porque eu não sou Deus para lhe perdoar, mas eu estou só diante. Porque não pode cortar. A comunidade se desenvolveu. As casas de madeira foram dando lugar às de alvenaria. Mas, assim como a relação com o meio ambiente, os costumes também mantêm raízes com os dos seus antepassados. O Mar Abaixo, por exemplo, uma manifestação cultural típica da região, ganhou o status de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IPHAN. A relação dessa atividade cultural, o Mar Abaixo, com o Coriaú, ela é muito importante. Na busca do mastro, na localidade das festividades, na interação da comunidade com esse meio ambiente e na divulgação desse patrimônio dentro do Estado. Então, várias das atividades acontecem no Coriaú. Então, é importante que esse ambiente se preserve para que a atividade do Mar Abaixo possa se perpetuar para as próximas gerações. A superintendência do IPHAN no Amapá, ela vem trabalhando continuamente para a promoção do patrimônio cultural do Estado. Dentre eles, o Mar Abaixo e agora, instrumentalizado, o tombamento dos quilombos. Então, já existe um pedido de tombamento do quilombo do Coriaú, no qual a superintendência já vem elaborando estudos para efetivar esse tombamento, para reconhecer dentro do IPHAN esse tombamento e, a partir daí, fazer as ações de mobilização e promoção desse patrimônio cultural aqui dentro do Estado e para o Brasil. Coriaú mostra como o vínculo do homem com a natureza pode ser harmônico e envolve recursos naturais, riqueza cultural, avanços científicos e relações sociais. Então, se é importante para aquela sociedade, ou se ela tem atividades sociais que se vinculam ao meio ambiente, então, vai existir um link mais forte entre a preservação cultural e a preservação desse meio ambiente, porque o ambiente é importante para essas atividades. Então, a promoção desse patrimônio cultural está intrinsecamente ligada às próprias atividades sociais daquele local. Essas comunidades conseguem fazer essa manutenção e essa conservação dessa área para que a gente possa utilizar com pesquisas científicas e mostrar para a comunidade científica e para a população também, para a comunidade não só daqui, mas de outras áreas, a importância delas para a manutenção desses ambientes. Todo o resultado que eu encontrei dentro da APA, eu mostrei para a comunidade a riqueza desse tipo de ambiente, para que eles pudessem ter consciência de que realmente o que eles fazem faz toda a diferença para essa área. Então, sem dúvida, o cuidado das pessoas daqui faz toda a diferença para a manutenção dessa biodiversidade. O Curiaú é uma das pérolas amazônidas que nós temos, porque a junção do rio Curiaú com uma grande área alagada, misturando verde, misturando fauna com convívio pacífico. O que existe lá na vila do Curiaú é um exemplo concreto de desenvolvimento para as comunidades locais com sustentabilidade. E falando em tradição e em viver em harmonia com a natureza, nós vamos mostrar agora um jogo educativo de cartas que trata de sistemas agrícolas tradicionais, criado por duas biólogas. De forma lúdica, ele ensina práticas de agrobiodiversidade e o que são essas atividades produtivas que priorizam os recursos naturais com experiências acumuladas ao longo de gerações. Os territórios escolhidos para serem abordados no jogo foram a Amazônia e o semiárido brasileiro. Um conjunto de saberes ancestrais utilizados por povos e comunidades que mantêm as florestas em pé. Os sistemas agrícolas tradicionais são práticas de produção em que elementos culturais, históricos, ecológicos e socioeconômicos interagem, formando técnicas agrícolas sustentáveis e resilientes. Em Brasília, há quem proponha um jeito criativo e lúdico de explicar a importância do assunto. Para entender melhor sobre os sistemas agrícolas tradicionais, as biólogas Nurit e Silvia criaram dois jogos, um sobre a Amazônia e outro sobre o semiárido. E a gente veio descobrir o que está em jogo nesses jogos. Oi, gente! Tudo bem? Oi! Então, Nurit, conta pra gente como é que funciona. Então, se a gente começar tentando responder a pergunta do que está em jogo nesse jogo, a gente vai ter que dizer que o que está em jogo aqui é a sobrevivência de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas. Porque esse é um jogo que fala sobre territórios e sistemas agrícolas tradicionais. Mas os sistemas agrícolas tradicionais de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, é, na verdade, o seu modo de vida. A gente poderia traduzir o modo de vida no sistema agrícola tradicional. Então, a gente fez jogos que falam de territórios, né? Por exemplo, o nosso jogo da Amazônia, ele trabalha com quatro territórios, né? Terra de quilombo, terra indígena, reserva extrativista e projetos de assentamento agro-extrativista, que são os territórios onde povos e comunidades tradicionais e povos indígenas e quilombolas estão hoje. E aí, a gente, na Amazônia, trabalhou, então, com esses quatro territórios e o sistema agrícola tradicional e também um conjunto de ameaças, que são, no caso da Amazônia, mineração, grilagem, espécies invasoras, mudanças climáticas e pecuária. Então, à medida que as ameaças vão acontecendo no jogo e o sistema agrícola tradicional vai se degradando, o resultado é que o território também vai se perdendo. E você tem cartas do sistema agrícola tradicional que protegem esse território. E, à medida que as ameaças vão acontecendo, você vai perdendo cartas do sistema agrícola tradicional até aquele ponto que, dependendo da sorte, porque é um jogo, né? E, evidentemente, tem essa coisa da sorte também, o seu território, você pode começar a perder seu território também. Essa lógica é a lógica que perdeia a real lá na floresta também, que é, à medida que esses povos e comunidades tradicionais vão perdendo seus modos de vida, o território vai ficando cada vez mais comprometido. Os dois jogos se diferenciam pelas características visuais, marcadas pelas ilustrações e pelos territórios representados. Mas, quando a gente olha para as ilustrações, a gente percebe que são ambientes completamente diferentes, porque são povos diferentes e um ambiente muito diferente, né? Comparar a floresta com o semiárido, né? Ainda mais se é uma floresta tropical úmida como a Amazônia. E aqui também a gente tem outros dois tipos de território, que são as comunidades de fundo de pasto e os assentamentos de reforma agrária, que são muito mais comuns no Nordeste, né? No semiárido, do que na Amazônia. O objetivo dessa atividade é destacar que modos de vida e de produção de povos tradicionais são importantes na construção de um futuro melhor. Essa convivência com o semiárido, além de muito importante para manter o que sobrou da caatinga, o que sobrou desse biome, desses ecossistemas, pode ser a chave para a gente viver no futuro, num futuro mais quente, mais seco. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Os jogos foram criados para serem utilizados em cursos que ela mesma oferece de gestão territorial nas comunidades que possuem sistemas agrícolas tradicionais. Por isso, não estão à venda. E de onde que surgiu a ideia de criar os jogos? O primeiro que a gente fez foi, desses dois, é o jogo da Amazônia. O pessoal que estava fazendo o prêmio, que é esse outro jogo, o do semiárido, ele é derivado de um prêmio, um prêmio do Other Camera para sistemas agrícolas tradicionais do semiárido. O pessoal desse prêmio conheceu o jogo que a gente tinha feito e achou tão incrível que falou não, a gente quer um jogo assim também. As partidas podem ser disputadas entre duas, três ou quatro pessoas. Nurit explica que o público abrange todas as idades. Nas comunidades para onde esse jogo do semiárido foi levado, a gente viu crianças e adultos jogando. A verdade é que a gente acabou se afastando dos jogos de tabuleiro, jogos de carta, né, por causa desse negócio da internet e tal. Mas as pessoas gostam muito de jogar, né? A pesquisadora em ecologia e etnobotânica Silvia Bari é a responsável por trazer cores, texturas e detalhes para os jogos de Nurit. Eu acho que a divulgação, a popularização da ciência, como a gente fala, ou a educação, são essenciais. Eu, pessoalmente, passei da pesquisa ao jornalismo científico e à educação e juntei um pouquinho tudo isso. Agora, com a arte e a arte no formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas, passar pela emoção e pela estética. E eu, pessoalmente, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que, realmente, dentro da minha pesquisa, eu sempre gostei de passar a informação para outros públicos. Dentre as diversas ilustrações que Silvia fez, ela escolhe como preferida a que representa uma reserva extrativista amazônica, porque se trata de um espaço que a bióloga conhece bem. É difícil de escolher, mas se eu tenho que escolher uma, essa me traz muito prazer. Eu ilustrei de cabeça. Passei tanto tempo em um ambiente assim, reserva extrativista, que eu me imaginei. Então, eu acho que eu, talvez por isso, pela vivência, que eu acho que eu gosto mais. E eu adoro verde, e eu fiz ela toda verde, porque realmente ilustra esse ambiente florestal que eu mais gosto. A luta é um imperativo ético, né? A luta é o que a gente tem que fazer, abrir brechas, enfiar cunhas e bater um martelinho para abrir uma brecha, para tentar mudar o mundo. Aprovada por unanimidade no Congresso, a Lei do Combustível do Futuro foi sancionada no dia 8 de outubro. O texto traz uma série de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. O objetivo da lei é substituir os combustíveis fósseis no transporte terrestre, marítimo e aéreo por combustíveis sustentáveis. A Lei 14.993, de 2024, promove a integração de diversas políticas públicas relacionadas ao setor de transportes, como a Política Nacional de Biocombustíveis, o Programa de Mobilidade Verde e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos. Além disso, estabelece novos percentuais mínimos e máximos para a mistura do etanol à gasolina e do biodiesel ao diesel. O Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje olhando para o mundo e dizendo o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. As estimativas é de que a iniciativa atrai a cerca de 260 bilhões de reais em investimentos e evite a emissão de 705 milhões de toneladas de CO2 até 2037. Não devemos falar sobre um combustível do futuro. Devemos falar sobre uma realidade presente que se faz sob os anúncios de vultosos investimentos a partir dessa data. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O Rio Negro atingiu em outubro o ponto mais baixo em 122 anos de medição, segundo o Porto de Manaus. O rio chegou a 12 metros e 11 centímetros em Manaus no dia 9. Outro rio que também vem sofrendo com a seca é o Rio Paraguai. Segundo o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso, o rio atingiu 62 centímetros. O menor nível desde o início do monitoramento em 1900. O mundo perdeu cerca de 73% do tamanho médio das populações de animais selvagens entre 1970 e 2020. O levantamento é do novo relatório Planeta Vivo, da WWF. As piores perdas ocorreram na América Latina, com um declínio de 95%. As espécies de água doce tiveram uma redução de 85%. Integrantes de 190 países se reúnem na Colômbia para a COP16 sobre biodiversidade. Desde 21 de outubro, autoridades e especialistas se reúnem para discutir e negociar ações para a conservação da biodiversidade. Mecanismos de financiamento e implantação das metas para a biodiversidade serão discutidas na convenção. O evento vai até 1º de novembro. Estudantes da Rede Estadual do Rio de Janeiro criaram um barco movido à energia solar, o Margot, e até ganharam um prêmio com a invenção em um campeonato que aconteceu em Búzios. É no nosso quadro ECOAR. A competição Desafio Solar Brasil é como uma prova olímpica de barcos à vela. E o objetivo da iniciativa é estimular nos jovens o desenvolvimento de tecnologias e aplicações das fontes alternativas de energia em embarcações. A equipe que ganhou o Prêmio Superação é do Centro Integrado de Educação Pública Ministro Hermes Lima, de Duque de Caxias. Na construção tivemos que lidar principalmente com o medo do desconhecido, o medo das novas ferramentas, das linguagens, e também buscamos aprimorar o nosso conhecimento que já tínhamos. Graças aos nossos orientadores, Marcela e Tiago. A Marcela é a nossa professora, a Tiago é a nossa diretor. Já fez a junção do nome ali dos dois e virou Margot em homenagem a eles. As placas solares são formadas por células fotovoltaicas, que são fabricadas por materiais semicondutores. E de uma forma mais fácil de explicar para vocês, é dizer que a luz emitida pelo Sol das 9 horas da manhã, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito razoável, como um pula-pula cheio de crianças. Já a luz emitida pelo Sol de meio-dia a uma hora, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito, muito rápida. E aí ele fica como se fosse num liquidificador. Ele fica muito agitado. E aí vem o controlador de cargas, que é o MPPT, que literalmente ele controla a carga. E aí ele libera uma carga necessária para as baterias. E aí quando o motor é ligado, ele pega uma carga necessária que ele quer para fazer o barco andar. E as placas solares, ela tem uma ligação com a ODS-7, que faz parte da Agenda 2030 da ONU. Que as placas solares, elas são uma fonte de energia limpa. E ela vem cada vez sendo mais acessível. A importância de investir em recursos renováveis é lembrarmos que o nosso planeta está em emergência climática e que a forma que encontramos para conscientizar e sensibilizar as pessoas é reverter esse quadro. O engajamento dos jovens nas causas ambientais é fundamental, pois somos nós os responsáveis pela reversão dos danos acumulados. Nos motiva muito em saber que fazemos parte da conscientização e do desenvolvimento sustentável. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br.tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.